O Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de liberdade ao auditor Luiz Antônio de Souza, que foi o principal delator da Operação Publicano. Segundo a decisão, proferida no último dia 4, faltaram documentos no pedido de habeas corpus. Na Operação Publicano 5, Luiz Antônio de Souza foi acusado de cobrar propina de empresários de dentro da cadeia. Ele teve o acordo de delação premiada cancelado e perdeu o benefício da prisão domiciliar.